Olá, estou passando aqui para dar duas informações que eu considero relevantes. A primeira delas é que, a partir de hoje, dia 22 de março de 2020, você deve permanecer em casa durante 15 a 20 dias, especialmente as pessoas com mais de 60 anos de idade. É muito importante que fiquemos em casa nesse período, que é o período de atingimento do pico da infecção pelo coronavírus. Evitando, assim, que sejamos contaminados e que transmitamos a doença para outros. A outra questão muito relevante é que não existe tratamento eficiente para a infecção pelo coronavírus até o momento. Não existe vacina este ano e, provavelmente, existirá para o ano que vem somente. Tratamento não existe, nem preventivo e nem curativo. Portanto, o uso de drogas como a hidroxicloroquina ainda são medicamentos que estão sendo utilizados em caráter experimental. Não podem ser usados, em hipótese alguma, em caráter preventivo pelo risco que ocasiona. O único tratamento eficaz para a infecção pelo coronavírus, que sabemos até o momento, é fique em casa. Por favor, permaneçam em casa por duas a três semanas a partir de hoje.